Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um vídeo update, tá certo? É muito importante você deixar o likezão pra poder fortalecer o nosso trabalho. Pessoal, o Telegram tá querendo ser bonito, tá pessoal? Então, o nosso grupo está sendo transferido para o WhatsApp. Se você tiver interesse em entrar no nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Se você tiver Motorola, qualquer dispositivo, quiser entrar lá no nosso grupinho pra gente poder fazer parte da comunidade, vai estar ajudando bastante. E o pessoal que tem Motorola, né, que tem um grupo no Telegram da Motorola, eu vou fazer um grupo muito em breve no WhatsApp da Motorola, beleza? Mas se você quiser entrar aí num grupo da Samsung, pra poder trocar ideia da Samsung sobre tecnologia, sobre Android, enfim, vocês podem ficar à vontade aí, entrar no link na descrição, beleza? Então vamos lá, o primeiro dispositivo a receber atualização é o Galaxy M11, está recebendo na minha Marbirmania, combinado 4, tá? E aqui podemos ver que ele tá recebendo um patch de estabilidade, ou seja, um patch de correção de bugs, tá certo, pessoal? Pra quem tem aí o Galaxy M11. Pros donos do Galaxy A04, recebendo aí combinado 1, na Ucrânia, né, pessoal? E aqui podemos ver que ele tá recebendo aí apenas um patch de segurança, pra quem tem aí o Galaxy A04. Pra quem é dono do Galaxy A53 5G, recebendo aí combinado 5, na Rússia, tá? E também recebendo aí apenas um patch de segurança, pra quem tem aí o Galaxy A53 5G. Penúltimo aí, Galaxy M33 5G, recebendo aí combinado 4, na Filipinas. Também recebendo aí apenas um patch de segurança também, pra quem tem aí o Galaxy M33 5G. E por último, Galaxy A14, recebendo combinado 1, na Nigéria, né, pessoal? E aí você tá recebendo um patch de correção de bugs, um patch de estabilidade e confiabilidade, tá, pessoal? Então, se você tá enfrentando algum problema de travamento ou algo do tipo aí no seu A14, logo logo ele vai tá recebendo essa atualização aqui, como você pode ver, tá? Galaxy A14 recebendo um patch de correção, fechou? Esse foi mais um vídeo update, deixa o likezão pra poder apoiar o meu trabalho. Muito obrigado a todos que apoiam o meu trabalho, todos que comentam, deixa o like. Deus abençoe a todos, muito obrigado de coração, pela moral, pela força, beleza, galera? E se você tá caminhando de paraquedas, é totalmente gratuito pra você se inscrever, deixar o like e comentar pra poder nos apoiar. Ficando por aqui, um grande abraço, fiquem todos com Deus. E eu fui. E aí